Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como é simples fazer a transferência da documentação de um veículo de leilão. No caso eu vou mostrar um caso prático de uma motocicleta que eu comprei recentemente e eu estou com a documentação dela aqui. Eu vou essa semana fazer a transferência e eu vou mostrar para vocês o que você precisa fazer essa transferência e como é simples, ok? Então antes de continuar, não esqueça de deixar aquele joinha, o like aí no vídeo para estar me ajudando a impulsionar o canal e a estar incentivando a fazer novos vídeos, ok pessoal? E também qualquer dúvida ou qualquer sugestão pode deixar só no comentário ali, né? Se teve alguma dúvida, deixa no comentário ou se tiver uma sugestão, até mesmo uma sugestão de um próximo vídeo, deixa ali nos comentários que eu vou estar tentando fazer um novo vídeo vídeo para vocês, ok pessoal? Então aqui essa CB Twister 2015-2016 cor branca que eu comprei recentemente, eu paguei R$ 9.400 por ela, mais os 5% do leiloeiro, nessa saiu o total R$ 9.870, ok? Então essa aqui é a nota de venda do leilão que veio junto com a motocicleta, né? No caso eu paguei um guincho para trazer ela até aqui, então ela veio junto com a motocicleta, essa nota de leilão e depois de 20 dias chegou a documentação, esses três documentos aqui que eu vou mostrar, esses quatro documentos que eu vou mostrar para vocês e que eu tenho que levar no Detran para fazer a documentação, fazer a transferência para o meu nome, ok pessoal? Então, esse é um caso mais simples, né? No caso é um veículo, é um leilão de financeira onde eu comprei o veículo, então é bem mais simples, mas se você for comprar um veículo num leilão do Detran ou num leilão de frota ou até mesmo um sinistrado, tem o leilão descomplicado, o livro que eu escrevi recentemente e que eu explico como funciona, ok? Então vai estar no link, o link desse livro vai estar na descrição do vídeo, então você pode entrar lá e ver que é bem simples também as outras, a transferência, a documentação dos outros veículos. Então, depois de 20 dias que a motocicleta chegou, né? Que eu comprei a motocicleta, veio esses quatro documentos, o CRLV que é documento de rodagem e o CRV que é o documento de transferência, no caso, o DOT ali que o pessoal chama, né? É o documento de transferência, já veio no meu nome, tudo certinho, fui também no cartório, reconheci firma, assinei, reconheci firma e junto com essa documentação, né? Do veículo, vem uma procuração, né? Uma procuração aqui dando ao Santander plenos poderes, né? Pra ele estar transferindo esse veículo pra qualquer pessoa, né? Então ele foi lá, recuperou, alguém foi lá, comprou esse veículo, financiou, não conseguiu pagar, o banco foi, recuperou o veículo e o banco levou o veículo a leilão. Tá aqui reconhecido o firma também, né? A documentação, confere com o original. Então, o Santander levou a leilão, eu arrematei esse veículo, então o Santander tá me dando plenos poderes, né? Pra transferir esse veículo pro meu nome, ok, pessoal? E junto com essas duas, essas três documentações, esses três documentos, vem também o edital, edital do leilão, é, onde eu tenho, é, que vem todos os lotes que foram leiloados nesse dia, e aqui está, eu tenho que identificar, qual foi o meu lote, né? O veículo ali, eles pedem aqui no Detran de Santa Catarina pra eu sublinhar, pra ficar mais fácil quem for analisar e fazer o processo, tá identificando, ok, pessoal? Então, eu pego, né? Depois que chegou a documentação, reconheci firma, eu vou com esses três documentos no Detran, antes eu faço a vistoria, eu levo a documentação pra fazer a vistoria, eu pago aqui no Detran de Santa Catarina, a vistoria sai por R$80,00, eu pago R$80,00 pra fazer a vistoria, depois eu levo com a vistoria pronta, com o laudo pronto, eu levo no Detran e pago mais R$127,00, que é pra fazer a transferência do veículo pro meu nome. Eu levo essa documentação, eles vão fazer um processinho, depois de cinco dias úteis, sai o novo documento, no meu nome, tudo certinho, ok, pessoal? Então, pra vocês verem um tanto que é simples, não tem segredo nenhum, né? Essa questão. Você vê assim que já vem a documentação quase toda pronta, é só levar no Detran e fazer a transferência. Como essa motinha, eu gostei bastante dela, ela não tem... ela... eu vou ficar com ela, né? Então eu vou transferir lá pro meu nome, mas você vê, mas se você tiver ali interesse em comprar, né? Viu? Identificou um veículo ali no... um leilão do Detran, um leilão de frota, um veículo de seguradora, um veículo sinistrado, e quiser saber como fazer essa transferência, né? Não deixe de clicar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pro meu livro que eu escrevi, que eu explico direitinho como é que funciona, né? Eu explico desde a escolha do veículo, a escolha de um leiloeiro de ser confiável, até a transferência do veículo, da documentação desse veículo pro seu nome. Ok, pessoal? Então, é isso aí, eu fiz esse vídeo, né? Muita gente questionou ali, né? Me questiona sobre a documentação, e outro dia um rapaz me falou que o despachante estava cobrando, queria cobrar 1.200 reais, ele perguntou pra mim se esse valor era justo, eu falei, porra, nem um pouco justo, né? 1.200 reais, você pode fazer a transferência por menos de 200 reais, né? Dependendo do estado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra acionar a dúvida de vocês aí, e tá aí. Ok, pessoal? Então, não deixe, né? Deixe de dar o like, pra tá incentivando aí nosso... fazer mais vídeos, e qualquer dúvida também, ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.